Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Independente, aqueles que nos assistem. É um prazer conversar com todos vocês nessa manhã de terça-feira, agora encerradas as festas, as férias. Alguns ainda estão de férias, mas o fato é de que a volta às aulas dá muita dinâmica, né? Alguns foram na semana passada e o restante das nossas crianças foi nessa segunda-feira. Então, o ano de 2024 se inicia para muitos nesta semana. No entanto, a gente já vem trabalhando há bastante e isso não tem muito como ser diferente, né? Foi-se o tempo que a gente falava que as coisas se acalmavam muito entre janeiro e fevereiro. Bem, mas quero compartilhar com vocês algumas informações que tratam de um tema que a gente já conversou aqui várias vezes. Conversou com o nosso ouvinte sobre endividamento e inadimplência, que são coisas distintas. Uma coisa é falar que as pessoas estão endividadas e a maior parte de nós tem dívidas. Tem dívida no cartão de crédito, tem dívida de um carnê, tem dívida de um financiamento, tudo certo. Ter dívidas é a forma de nós adquirirmos vários dos nossos bens. Nós não temos recurso para comprar boa parte dos nossos bens, ainda mais aqueles de maior valor, à vista. Então, nós fizemos algum tipo de endividamento, um financiamento, um parcelamento e assim por diante. E no Rio Grande do Sul, e esse é um dado que no Brasil ele é um pouco maior, nós temos aí em torno, fechamento de 2023, tá? Em torno de 89%, um pouquinho menos, das pessoas endividadas. Mas esse é o menor patamar em dois anos. Claro que a gente tem que considerar que os dois anos anteriores nós estávamos aí tentando sair da pandemia, né gente? Então, sempre nós temos que levar isso em consideração. Fato é de que é 88,7% das pessoas que dizem estar endividadas. Mas isso ok, né? Se eu consigo pagar essas contas, ok. No entanto, 27%, um pouco mais de 27% delas dizem estar muito endividadas. E aí começa as condições e a qualidade dessa dívida, né? Uma coisa é eu ter dívidas que eu consigo pagar, outra coisa é dizer assim, eu tô muito endividada e talvez eu não consiga pagar. E aí isso nos leva ao outro conceito que é o da inadimplência, né? As pessoas que não conseguem pagar as suas contas se tornam inadimplentes. Se tornam inadimplentes e aí por prazos diferentes. Fato é de que desses quase 89% das pessoas endividadas, nós temos aí índices de inadimplência que foram baixando de outubro para dezembro, mas que ainda são altos. Em dezembro nós tínhamos 39,5% de pessoas inadimplentes, destas que responderam a pesquisa. 39,5% de pessoas inadimplentes. É sim uma dívida, né? Que não foi paga e que ela não é de qualidade, ela não tá cabendo na nossa renda e nós não conseguimos dar conta dela. E aí vem um dado de uma pesquisa que tá vinculada ao CDL aqui de lajado e que fala da inadimplência, inadimplência, ou seja, do não pagamento das pessoas que estão no SPC em lajado. E esse é o maior número na série histórica do CDL de lajado, que é de 29%. Mas aqui a gente tá falando de inadimplência no comércio, né? Que é diferente dessa geral que eu falava antes. Fato é de que a média estadual é maior que a nossa. É 32%. E lajado é 29% nesse fechamento. O que nós podemos observar com isso, né? Nós tivemos aí uma retomada da vida das pessoas pós-pandemia, da geração de emprego, da geração de renda. Muitas pessoas voltaram a consumir. Tanto que o setor de serviços foi o que mais cresceu. Só que nós passamos uma fase muito ruim na nossa região também. E aí muitas pessoas ficaram com os seus trabalhos comprometidos, não conseguiram dar conta adequadamente da renda da família. E isso impacta nas suas dívidas. Ou seja, elas deixam de pagar as suas contas. Aparece isso mais claramente à medida que a gente faz mais dívidas e elas não são pagas. Essa é a questão da inadimplência. Tudo isso pode ser controlável. Tudo isso pode ser resolvido. Existem várias formas. O programa desenrola do governo federal, que atingiu menos do que se esperava, mas é uma forma. Ir direto no banco, direto na loja, direto aonde a gente fez a nossa dívida e tentar negociar. Talvez é a melhor forma. E tentar, sim, dar conta melhor das nossas contas. Não fazer novas dívidas sem quitar essas, caso não seja absolutamente necessário. Porque nós estamos falando fundamentalmente, para eu encerrar, de educação financeira. E educação financeira parte do princípio de que eu conheço os meus ganhos, conheço os meus gastos, e aí eu consigo trabalhar eles da melhor forma. Uma boa semana a todos. Fiquem bem e até semana que vem.